No tag de volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre a nova camisa do Grêmio que vazou Na verdade eu vou mostrar e vou dar minha opinião sobre ela E também galera, além disso, a gente vai falar sobre uma possível mudança que poderemos ter no futebol, nas regras do futebol Uma grande mudança que cara, eu particularmente iria gostar demais se acontecesse Então vamos ficar ligados neste vídeo Então gurizada, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Galera, não percam a oportunidade de clicar no link que está na descrição e baixarem a OneFootball Que é um aplicativo fora do normal, ele te traz notícias, te deixa informado do mercado de transferências Te deixa informado das tabelas de todos os campeonatos E além disso, vocês assistem futebol de graça, ao vivo, isso mesmo Você pode assistir a League One e também a Bundesliga no teu celular, seja Android ou seja iOS, né, do iPhone Mano, link na descrição, baixa logo que é de graça e vocês ajudam o canal Vamos lá gurizada, então vou mostrar pra vocês aí a camisa nova do Grêmio que vazou hoje nas redes sociais Peguei essas imagens lá do FBI Tricolor, que é um grande brother aí, parceiro aí do canal Uma página, mano, sensacional lá no Twitter, né FBI Tricolor, quem não conhece, mano, segue os caras lá que o cara faz um trampo muito da hora, beleza? Então, está aqui as camisas Vou mostrar primeiramente a Tricolor, que tem mais detalhes, né Que inclusive, ali na gola, a gente mostra que tem três anos ali, né Primeira data comemorativa, 1921, que é 100 anos da conquista do primeiro campeonato gaúcho Depois, 1981, que é 40 anos da conquista do primeiro campeonato brasileiro E depois, 1996, que se dá aí há 25 anos da conquista do segundo campeonato brasileiro O que que isso nos arremete, né, gurizada? O Grêmio, olha, eu acho que o Grêmio vai estar com foco no Brasileirão esse ano, hein A camiseta já está aí, ó, chamando o Brasileirão, hein Já está chamando o Brasileirão Eu acho que esse ano, esse ano o Grêmio vai entrar com tudo no Brasileirão E falando sobre a camisa em si, né, galera, o que que eu achei Tanto da manga curta, como a manga longa e a branca Cara, eu gostei demais, eu curti, achei linda Mas principalmente a Tricolor, né, cara Eu gosto muito desse estilo da Tricolor Com uma listra preta no meio Aquelas listras pretas nas laterais Mais no canto, né E dos lados mesmo, ali, um azul celeste, um azul bem fraquinho Tanto nas laterais ali, como na frente Um azul bem claro Eu gostei demais, cara Eu achei muito bonita Tô achando também que ela vai ter um modelo player bem da hora Vai ser bem estilo aí a camisa de 2016, por exemplo Cara, eu curti demais Eu quero que vocês deixem aí nos comentários O que que vocês acharam aí Dessas novas camisas do Grêmio E galera, sobre a notícia Que eu falei que eu ia gostar muito De uma regra que poderia mudar no futebol É que a UEFA já tá estudando mudar A regra do gol fora de casa Nos mata-matas Isso mesmo, galera A UEFA quer mudar aí A regra do gol fora de casa Pra próxima temporada já Segundo o jornal The Sun A entidade quer que essa vantagem ocorra apenas Dentro dos 180 minutos De um confronto mata-mata E não mais na prorrogação Na partida de volta A mudança pode ser anunciada nesta sexta-feira E a entidade conta com o apoio de clubes gigantes Como Manchester, Manchester City E no entanto O cancelamento total da regra de gol fora de casa Foi rejeitado E isso não será pauta Na última temporada da Europa League Por exemplo, o Arsenal enfrentou o Olympiacos Em fase eliminatória Os Gunners venceram por 1 a 0 fora de casa Enquanto os gregos triunfaram Em Londres também por 1 a 0 Na prorrogação